Duas pessoas foram mortas a tiros. O primeiro homicídio aconteceu no início da noite do sábado em Odilândia, distrito do município de Santa Rita. Um homem não identificado, usando capacete, caminhou pela rua D'Aura Santiago até um bar, onde a vítima estava sentada e foi surpreendida pelo assassino, que disparou várias vezes. José Ronaldo Alves, de 35 anos, foi atingido com quatro tiros. Dois no rosto e dois nas costas. Segundo a polícia, ele era divorciado e respondia a um processo da lei Maria da Penha por agressão à ex-companheira. De acordo com o proprietário do bar no qual ele estava bebendo, em frente, sentado na calçada, um indivíduo, utilizando capacete e a pé, se aproximou e efetuou por volta de três a quatro disparos contra o mesmo e tomou destino ignorado. Permanece aquela máxima de ninguém viu, ninguém quer falar, ninguém sabe dizer nada. O segundo homicídio aconteceu neste trecho da BR-101, próximo ao posto Pichilau. A vítima, identificada como Oberlando Santos, de 32 anos, era um homem casado e trabalhava em uma oficina no bairro das Indústrias. Ele tentou fugir de quem o perseguia e correu na direção da pista, quando caiu próximo ao canteiro central e foi atingido por quatro disparos. A vítima era da cidade de Pedras de Fogo e, há dois meses, residia no bairro da Gauchinha, na cidade de João Pessoa. Ele vinha sendo ameaçado, certo? Porque o que aconteceu é, em Pedras de Fogo, tinha um rapaz que tem influência de lá, e inventou um instante, porque a gente não pode usar, ter provas. E ele não tinha provas. Nós, já, famílias, tínhamos colocado advogado para ter advogado, para ter advogado, para ter advogado. Resolver essa situação, para ele não ter dado como instrução, se sabe, da vida. Então, isso, eu posso saber que foi. Mas, assim, ele tem ameaçado, tem um homem, todo o que Deus tem nas redes sociais, pela ameaçada. Ele vinha, trabalha, 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 trabalha. Eu sou diverso nesse caso, é um jovem do ano.